Derrubbei 1 Finalizado Nossa papai do céu Derrubbei 1 Tem mais? Tem mais Derrubei Morre, morre Já foi, já foi Opa Derrubei Boa Derrubei, derrubei, derrubei Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, vreu! E vreu neles! Bora, Legas, bora, Legas. Deu bem, derrubei um, só falta o outro. Bora, 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 bora. Caminho, Caminho, vou chegar aqui com o mobilete, que depois a gente vai na caçada. Bora. Salvar os amigos primeiro, né? Boa, valeu. Eita, pô, o que derrubou? Cadê? Cadê? Nossa, não deu, vai dar. Derrubei um. Nossa, aqui não vai dar, ok? Dei dano no outro, dei dano no outro. Não deu, não deu. Foi, foi. Foi geral, foi geral, foi geral. Fiz nada. Vamos no caçar então. Bora, bora. Ah, eu tenho escudo? Ah, eu tenho um. Tenho não, irmão. Ah, então eu tenho um. Bem-vindo pra cá, ó. Ó, cara, tão vazando, hein? Não vou deixar não, deixa crescer não. Vou cair no meu lugar, hein? Vou cair que eu vou cair. Cai com o nóis aqui, cai com o nóis. Ó, tão descendo ali, tão descendo. Descendo? É, no rumo do caminhão ali, ó. Opa. Opa. Um P7 verde. Ele vai estar aqui, ó. Aqui, ó. Quase que eu danço, véi. Foi só um só? Foi, foi. Foi, foi. Boa. Aí, pegar a caixa já. Bora, bora seguir aqui, ó. Bora na loja ali já comprar os bagulho, que eu preciso de placa, véi. Ó, alguém compra uns escudos aqui pra nós, galera. UAV. Eu comprei aqui, ninguém vai ver. Comprei escudo UAV, man. Achou aí? Boa, boa. Cara, em cima do prédio. Cai, ó. Já era. Cura pra todo mundo, cura pra todo mundo aí, ó. Ah, tá... Cura de paraquedas, véi. Cura de paraquedas, paraquedas, cura. Nossa! Matou de licor, não? Matou não, matou não, mas foi quase. Deu bem tudo, pô. Cuidado com o helicóptero aí, ó. Nossa, tem muito cara aqui na frente, ó. Muito cara aqui, ó. Bora lá. Legacy, Legacy. Cuidado, cuidado. Aí, sniper, sniper. Ele é no nosso. Deu bem um. Tô, eu entrei uma olhada. Finalizado. Tá atrás do avião ali, ó. Boa, boa. Peguei um. Boa, boa. Finalizei, finalizei. Tem mais um aqui, ó. Passou aqui agora. Olha. Aí, ó. No verde. No verde? Pra esquerda? Tá, passou aqui, ó. Aqui, ó. Aham. Peguei, peguei. Boa, foi tudo? Aqui, preliminada. Aí sim. Bora voltar, bora voltar. Voltar do helicóptero. Não foi red, véi. E aí, Pedro? Carrocarro, carro carro aqui no blé. Quer ir nele? Quer ir nele? Tirei o escudo. Opa. Do helicóptero. Boa. Atrás de você, atrás de você. Só voltei, voltei, voltei. Tomei. Boa. Era os mesmos caras. Tá caindo aí mais, ó. Aqui, ó. Aqui na frente. Já cola, já cola. Vamos pegar esses caras. Depois a gente pega os caras ali, ó. No verde. Bora, bora parar aqui. Moral, foi moral. Ele tá embaixo, tá embaixo, ó. O bagulão. Aqui, ó. É, tem esse da coroinha. Segurei que eu tô de fora. Tem mais um ali no prédio verde. Tá em Narnia, tá em Narnia. Vou pegar esse aqui, véi. Tá em Narnia, tá em Narnia, véi. Esses caras tão na Disney. Tem um aqui, véi. Em algum lugar. Peguei dois. Deve estar em cima. Onde que ele tava? Atei. Onde? Boa. Mobilete, compra um vant aqui pra nós. Por favor. Vou comprar, cadê? Cadê o vant? Olha lá, ó. Gente do céu. Nossa, papai do céu. Derrubei um. Boa. Ó, carrinho. Ó, covo. Cuidado, na esquerda, na esquerda. É, tô sabendo. Tem muito cara aqui, véi. Dois esquadrões. Agora é pegar esse cara na esquerda. Pera. Perda o escudo. Não, perda a mão. Perdão, perda a mão. Tivei um tiro, né? Tem outro aqui ali. Ó. Tá tudo aqui na frente, véi. Ah, mano, eles vão pegar minhas kills, véi. Ah, tô dando suporte, véi. Tô dando suporte, véi. Tô dando suporte aqui, véi. Ah, mano. Batei, derrubei, derrubei. Tem mais, tem mais, tem mais. Peguei dois. Tem mais. Tem mais. Derrubei. Morri, morri. Já foi, já foi. Tá vendo? Boa, boa, boa. Foi tudo, foi tudo. Aqui, ó. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Boa, pegou? Eu acho que foi. Eu acho que foi tudo. Tá safe. Peguei. Equipe iluminada, boa. Maivante, Maivante. É Maivante. Quero o Vante. Bora, 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 bora. Pra onde a gente vai? Vocês querem ir pra trem? Pra onde a gente vai? Vamos. Nossa. Vamos pegar os caras daqui, de storage, e depois nós sobe pra cá, mano. Tem muito cara pra cá, ó. Tem muito, muito, muito. Não, ir pra direita ali não é bom, não? Aqui, ó, no trem. Ah, mano, eu não sei, véi. Será? Bora pegar os caras storage, e depois a gente pega superstore ali, ó. É porque o gás vai demorar um pouco ainda. Vamos splitar, vamos splitar, véi. Ah, depois a gente sobe aí. Cara, eu não confio muito não. Sério. Eu vou. É um gatão, véi. Sério, véi. É melhor, né? Ô, ô. Já foi. Foi, foi. Vai, vai, vai sozinho, ô, o Legan. Que daí eu vou com os três ali, véi. Você vai sozinho, véi. Beleza. É, sim mesmo, véi. Ficou assim, véi. Relaxa, pai. Opa. Derrubei. Boa. Peguei um. Boa. Passa o pisote. Da onde? Passa, passa, passa. Derrubei. Derrubei um, não, não, não. Eu tô aqui em Barcelona, cara. Tira. Tá dentro do modo não, aqui. Da casinha. Eu vou pegar um dos dois pontos ali, o cara pode ter todo o selfie. Ah, não, não foi. Tô direto. Tô direto ali. Tirei o escudo, tirei o escudo desse aí. Peguei, peguei, peguei. Alguém clica aqui em mim. Calmei, calmei. Eu vou clicar, vou clicar. Boa, boa. Boa, vai. Valeu. Tem um mais pra frente aqui, ó. Ó, tem esquerda. Tirei o escudo. Perdeu, acertei um outro. Vai, o cara foi lá, o cara foi lá. Como é que é? Reviveu o parceiro dele. Peguei um. Derrubei, derrubei, derrubei. Vou finalizar. Boa, valeu, valeu, valeu. Tem super sword, vamos super sword já. Já vai, já vai. Vai correndo no rumo da safe aqui, ó. Que os caras vão ter que sair de lá. A gente pega eles na saída. Vou soltar avante. Tirei o escudo. Finalizado. Tirei, derrubei dois, derrubei dois. Tem que ser rápido. Comprou, boa. Aqui, aqui, aqui. Aqui na frente aqui, ó. Tirei o escudo, tirei o escudo. Tirei o escudo. Tirei o escudo lá atrás, mano. Ah, porra. Tá aqui, tá aqui. Boa, corvo. Um pulou, um pulou. Um pulou, velho. Tá ali, ó. Tem mais, tem mais. Vou rir lá. Derrubei, derrubei. Matem. Boa. Boa, boa. Tem um vantzão aqui. Ou foi só a impressão? Eu tô com um ataque especialista aqui. Eu comprei, mas eu taquei, meu bilhete. Uai, impressão, velho. Vi um vantz aqui. Tô indo pra loja, tô indo pra loja. Eita, ganhei, ganhei. Me deixaram, velho. Ó, eita, ganhei. Nossa, de onde? Derrubei, derrubei, derrubei. Em cima do prédio. Derrubei um. O outro tá aqui, ó. O outro tá aqui. Vai me finalizar. Vai finalizar. Derrubei um. Que bosta, velho. Nossa. Foi. Foi um pulgulag. Ganha, ganha, ganha. Aí, derrubei um atacante especial, né? Derrubou? Espera. Espera, tá que a gente foi ali, velho. Tô voltando, tô voltando. Vou finalizar. Finalizei, já. Já, já finalizei, já. Aqui, 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 aqui. Derrubei outro. Peguei outro. Eu não dei o que eliminado. Tu viu? Faltam um. Não deu. Deve tá lá em cima, velho. Aqui. Ali, ó. Comi. Foi, 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 foi. Boa. Foi, foi, foi. Bagou é bravo. Só bravo hoje. Bora, bora, caralho. Bora, gente. Bora. Bora, bora. Será que essa máscara aqui tá melhor? Tá melhor. Vant, vant, vant. Já compra os vant aí. O bagulho é doido, sim. Relaxa. O bagulho, tô vendo? Relaxa, caderno. Tô, velho. Lá, lá na torre, velho. Já entra, já entra. Bagulho é doido, já entra. Isso, vai, vai, vai. Bora, bora. Bora entrar no carro, velho. Cuidado que tá sem o trufo, velho. Cadê o burro? Calma aí, calma aí. Ó, ó. Ó, direita aqui tem. Direita aqui, ó. Direita aqui, direita aí. Caralho, tô tomando tiro lá da torre, velho. É, para aqui, para aqui. Para aqui, parei, parei, parei. Vai pegar os caras dali, mano. Derrubei. Tem mais um para a direita ali, ó. Mais um, quer que... Mais um. Derrubei também. Tomei, tomei. Tomei lá de cima da montanha, lá. Tomei lá de cima da montanha. Vou gerar aqui. Boa. Tem, tem lá na montanha. Derrubei, tá aqui, derrubei. Qual a montanha? Nossa, tomei, velho. Não quero dar onde, velho. Não, não vai dar, não. Eu tô de cara. Não consigo acertar lá, não, velho. Vem da cara, vem da cara. Bora, bora, bora vazar. Vou distrair os caras aqui, ó. Vou distrair os caras aqui, ó. Ó, em cima não... Tá em cima, em cima de tudo mesmo? Foi? Foi, 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 foi. Então tava sozinho. Ó, vamos passar na loja ali, ó. Passar na loja e já comprar um... Um Vant. Bora por cima, por cima, por cima, por cima. Vou soltar um Vant. Bora. Olha lá, ó. Ó. No verde ali, ó. O sniper, o sniper. Dei dano. Tirei o escudo. Deitei um. Tem mais um ali, ó. Tô sem self. Tirei o escudo desse aí, Legacy. Da, 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 da. Redução, redução. Tô procurando, tô procurando aqui. Tô procurando, vou ruxar neles, né? Tô procurando. Tô procurando mesmo. Ó, o Golado tá fechando. Ai, ai, ai. Tô procurando. Derrubei, derrubei, derrubei. O que foi? Mike. Achei. Boa, mano. Derrubei dois. Foi três. Boa. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Cadê? Tem escudo aí, alguém? Pô, pega aqui, ó. Mano, os caras tão na caixa ali, ó. Será que não tinha mais um? Opa. Mas não deu equipe eliminada. Tá na casa? Dentro da casa. Dentro da casa. Não, tá aproximando. Derrubei. Derrubei. Nossa senhora. Tá embaixo, tá embaixo. Foi, foi, foi. Boa. Nice. Team play. Agora, bora. Você tomou também, Legas? Eu vi, eu vi. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Dá pra me ressar, dá pra me ressar. Dá pra me ressar, eu já vi ele. Ele tá um pouquinho longe. Será que a gente tem grana pra trazer o Legas? Tem não, né? Tem, 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 tem. Tomou do Sniper. Ô, mobilete, ele tá ali, ó. Eu vou marcar, calma aí. Calma aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Deixa eu carregar aqui. Ele tá no 285 ali, ó. Olha lá, pulou, pulou. Opa. Derrubei. Eu vou trazer o Legas aqui no gás. Beleza, traz, traz, traz. Cadê? Vou, 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 vou. Aí. Nossa, aí eu morri, viu? Nice, 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 nice. Tem uma caixa aqui pra você, Legas. Eu vou cair aí. Se foda. Eu tô descendo com você, curva. Qualquer coisa, não é tranquilo, velho. Bora de pouco, bora de pouco. Vai lá. O cara tá bem aqui, ó. Tirei shield. Tomei, 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 tomei. Tomei de baixo aqui. Não sei de onde que veio. Tomei, vou só dar uma rilada aqui e tô marcando. Tomei de baixo. Tomei de baixo. Tomei de baixo também, bora de baixo também. Tomei de baixo. Tomei um tiro nele. Snapper. Derrubei. Tem um aqui dentro, ó. Olha. Tem ali. Pula não, pula não, pula não. Tomei. Vem aqui, aí. Puxando. Aí, eu atraguei, ó. Derrubei, derrubei. Tem mais, na minha frente. Ali, ó. Tomei de baixo, tô me curando. Derrubei um. Derrubei. Finalizei o seu. Tem um roxo ali, marca roxo. Bora. Cadê? Ali na marca tem. Aqui em baixo, ó. Foi. Boa. GG. Uau! 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 Que partida, mano. Que pariu, véi. Nossa senhora. Cê tá é louco, véi. Nossa senhora, véi. Uh! Uh! Essa foi boa, mano. Essa foi boa demais. Na moral. Nossa, foi cada balinha de car, mano. Ô, a car. Ó. Melhor sniper pra quem quer rushar, véi. Vou passar a classe aqui pra vocês. Muito boa. Muito boa. Muito boa. 64 mil, moleque. GG, mano. Ó, carzinha. Carzinha rush. Essa car é velocidade. É pra você dar quickscope. Que levado pra garar aí, mano. Que isso, véi. Ó, levei 13. Isso, 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 isso. Ó, último cano. Laser. A lente que cê quiser. Fita de lente pontilhada. E essa coronha, a última coronha aqui, ó.